O homem que mordeu o cão Este título não é o mais imaginativo de sempre? Não Título deste episódio Uma porca, uns porcalhões e uma câmara porca É sobre o signo da porcaria, não é? É A nossa engraçável produtora Elsa Teixeira enviou um bom material para esta rubrica A começar por esta história fascinante sobre uma porca Uma genuína e adorável suína que vive num abrigo animal na África do Sul E eu sei, eu sei que por esta altura há ouvintes nossos a dizer Grelha imazém a porca, juntem imazém a meios Queremos comer essa porca, queremos comer essa porca já Calma, calma, calma Esta notícia mostra que há mais numa porca do que um produto para se comer Eu já sabia isto dos porcos, por isso é que eu desisti de os comer Eu sinto-me demasiado próximo dos porcos Eu sinto que eu próprio podia ser um suíno Eu tenho um suíno em mim E mais, se um dia nos acontecer uma desgraça E não houver comida e estivermos juntos Eu autorizo-vos a fazer uma churrascada comigo Ah, por amor de Deus Porque eu tenho muito que comer Vejam estas perdas, pessoal Sim, sim, sim Claro, com uma de manteiga E churrasco Quero deixar aqui, claro, comam-me Sim, sim Faço questão que me comam E churrasco é o ideal Sim Porque isto de guisado eu acho que não tem guisado Fica no terrorismo Acho que sim, acho que não dá Agora E são gêmeos que não cabem na panela pessoal Desmanchado para bifanas Tem muito que comer, mas dá muita bifana mesmo A porca em questão foi batizada como Pigasso E bem, pois trata-se de uma porca que pinta Esta porca executa a arte Nunca ninguém a ensinou Dizem as pessoas que cuidam dela Que uma vez ela pegou uns pincéis Que estavam numa lata de tinta com a boca E foi esfregar os pincéis numa tela E criou arte A porca adora isto Já pintou vários quadros E a verdade é que estão a vender quadros da porca E alguns deles chegam mesmo a atingir os 4 mil dólares E pronto, e o dinheiro vai para as associações de defesa dos animais Mas eu adorava ter um quadro desta porca na parede A parte de ser a forma de arte mais sincera que existe Porque a porca A porca não pensa em nada A porca não pensa Não, vou fazer a arte abstrata Não, a porca está a expressar-se de forma pura A porca está só a sentir, não é? Está só a sentir Ela pega nos pincéis e faz aquilo que lhe vem à cabeça Ganda pig, caço Ganda nome Mas há mais neste lote de boas histórias pesquisadas pela Elsa Como por exemplo Um artigo Sobre respostas épicas Que mulheres deram na internet A homens sinistros Com severas lacunas na arte do engate E isto vai desde Coisas simples e eficazes Como por exemplo O diálogo Ei, queres ver uma coisa? Ao que a rapariga responde É uma receita? E ele responde Não, não É uma coisa bem grande E a rapariga diz A lista das mulheres que desiludiste Isto é bom, é pai? Isto é bom Até coisas requintadas Como por exemplo esta Perante a insistência de um tipo Que queria muito que a rapariga lhe enviasse uma fotografia Ela decide enviar-lhe sucessivos retângulos cinzentos claros Com aquela rodinha de imagem a carregar no meio Só que não era a imagem a carregar Era a imagem de uma imagem a carregar Sei, sei, isso é bem feito E aparentemente o tipo não percebeu Porque respondia Não estou a conseguir abrir Não se vê Não para de carregar Mas a minha favorita É um tipo que manda a uma rapariga a mensagem Manda-me uma fotografia tua em Sutiã E ela assim o fez Mandou-lhe uma imagem de um Sutiã numa mesa E posada em cima do Sutiã Está uma fotografia dela tipo passe É de facto uma fotografia dela em Sutiã É, é, mas ponto e vírgula Pois Bom Já a nossa mestra das redes sociais Vanessa Cruz Obrigado Vanessa Contribuiu para esta interessante rubrica Com uma inovação tecnológica Não só a entrevista José Cid Eu acho que vai-vos interessar Sobre a Ricardo Eu consigo imaginar Para adquirir este produto Vamos ouvir Vamos ouvir Não sei se já ouviram falar disto Tudo que vem de Vanessa Cruz Sim, sim Mas espera aí Portanto Eu só queria Portanto Essa história que vamos ouvir agora Foi-te dada pela Vanessa Cruz Para Vanessa O que implica que ela andou à procura Dessa história Isto é uma das pesquisas que ela faz Sim, sim Estamos a falar da Coq Cam Ah Eu vi logo E o nome é o que o objeto é E quando se diz Coq Nós estamos a falar de galos Coq Cam é um prodígio tecnológico Criado por uma empresa britânica De brinquedos marotos A Jules E consiste então numa espécie de anel Que o homem aplica no seu Carlitos Anel esse que tem uma câmera dentro Uma espécie de GoPro E a câmera em questão tem visão noturna E filma vídeo de alta definição 1080p Ah E tem capacidade para gravar 90 minutos seguidos A 15 frames por segundo Realmente as pesquisas da Vanessa Não é? Sim, sim Dá que pensar E foi a esta pessoa Que nós demos a gestão das nossas vezes É verdade Realmente A Coq Cam emparelha com uma app Que depois armazena os vídeos Sendo nessa app Que podem também ser visionados Mas antes de mais O que interessa aqui reter É que trata-se de uma câmera para o pênis E a mim parece-me um zingarelho Demasiado grande e incómodo para usar É? Deixa eu ver o... Procura Coq Cam A parte da câmera parece-me grande Tem mesmo uma objetivazinha à mostra É mesmo indisfarçavelmente Uma câmera de filmar nesse pênis Eu pude espreitar imagens captadas com isto E são... O filme é repetitivo, não? Incrivelmente bizarres Antes de mais A Coq Cam está a ser anunciada num vídeo Que é capaz de ser o vídeo mais desadequado de sempre Mas ao mesmo tempo Os fabricantes querem mostrar Que esta câmera pode ser usada Para coisas mais inspiradoras Do que meramente filmar O ato físico do amor De muito perto Aliás, tão perto Que eu desconfio Que o sexo à fila das imagens É capaz de se perder É A cada altura Fica abstrato Fica demasiado abstrato Mas voltando ao anúncio da Coq Cam Se é que podes pô-lo a tocar Vemos um jeep filmado de cima Tens aí o anúncio Com um drone E dentro do jeep Vai um tipo Que tem um ar aventureiro E depois Podes pôr Começa uma narração em off O meu avô sempre me disse Faz as coisas que adoras O melhor que consigas Durante o máximo tempo conseguires E viverás uma vida feliz A minha paixão São desportes radicais E negócios As mesmas regras Aplicam-se aos dois O diabo está nos detalhes Ser inovador O timing é tudo E aprecia a viagem E então ela tira-se de paraquedas De uma falésia gigantesca E a partir daqui As imagens passam a ser As da Coq Cam Atenção No anúncio não usaram um pênis a sério É de borracha Medianamente realista Mas percebemos exatamente O tipo de plano que se obtém Com esta câmara Isto se a usarmos Para nos atirarmos De uma falésia Nus da cintura para mais Que eu não sei se é um passatempo Que fala ao coração De algum ouvinte nosso Ou de vocês Mas é uma maneira engenhosa E inesperada De enunciar um aparelho Que claramente não foi inventado Para que um tipo Possa filmar saltos de paraquedas Protagonizados por um enorme pênis Embora de facto Um tipo possa usar esta câmara Também para essa finalidade Ora bem Quais os problemas Que já foram identificados Com este produto? Primeiro Sendo que é uma câmara Que transmite imagens Para uma app Parece que é relativamente fácil Para hackers Entrarem lá E roubarem as imagens Não é que à partida Se veja muita coisa Talvez não se consiga Identificar bem Quem são os protagonistas E mesmo quando se vê em caras O facto da câmara Ser olho de peixe Mostra-se de tal maneira Distorcidas Que toda a gente Parece uma extraterrestre Mas Mais inquietante do que isso No manual de instruções Da COC CAM Parece que há uma linha Que diz que a câmara Tem tendência a aquecer Quando usada Durante longos períodos Hoje Tem que ter cuidado com isso Felizmente hoje em dia Ninguém tem vida Para longos períodos de nada Incluindo isto Mas ainda assim Parece-me muito aflitivo Envergar em torno Do nosso Ferreira e Choupan Um eletrodoméstico Com bateria Capaz de aquecer Sim, sim, é perigoso Queres comentar Tu viste esta imagem Estou a ver aqui Um artigo Na imprensa internacional Que diz This GoPro For your dick Is ridiculous É verdade E pronto Eles 150 dólares Deixa-me só aqui Introduzir nesta emissão Vanessa Cruz Que tem o direito De resposta Claro Certo, certo Vanessa, bom dia Bom dia Vejo que estás com um ar De alguma maneira Agastado Estou muito agastada Com esta situação toda Isto é pedido de palavra Para a defesa da honra da bancada Confesso Confesso Mas primeiro Confirma Que foi Vanessa Cruz A fornecer este material Editorial Para Nuno Marco Confirmo Porém Todavia Isto foi-me enviado Por uma amiga Pois claro Claro que foi Eu já ouvi essa Uma amiga A sua amiga A sua amiga Google Se o senhor Meu namorado Está a ouvir esta emissão Eu friso isso Foi uma amiga Claro, claro, claro Pois claro Foi Eu apenas reencaminhei Dito isto Eu fiquei curioso E estou a pensar em comendar Exatamente Mas olha que aquece muito Gosteiro Estou a ver Olha, olha Já viste Sim Estamos a ver um vídeo De instruções Há o unboxing Estamos a ver o unboxing Sim, sim Sim, sim Olha o ar deles Todos contentes Todos contentes Nuno Marco e Ricardo A Rússio Pereira Estão neste momento A fazer o seu trabalho de campo Eu diria isso Não fomos ver Por investigação Uma coisa é tu veres o anúncio Que tem o senhor A mandar-se numa falésia A outra coisa é veres isto Para o uso que foi feito E isso consegue-se encontrar Ah, vocês já encontraram isso Já, já Sim, sim E é muito interessante Em alguns sites da especialidade Não, era o que eu dizia É um bocado repetitivo É E parece quase um vídeo médico Não é? Daqueles de Quando se faz uma Uma endoscopia É Esse tipo de Mas vocês estavam divertidos Não, a diversão foi porque Estávamos concentrados no filme E nisto aparece por trás de nós Rita Rogeroni E ficou aquela sensação De apanhados pela mãe Exato, exato Sim Está giro Mas foi mais isso Foi mais isso Bom Comercial Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Obrigado.